Música Se não fosse apicultura hoje na minha vida, eu nem sei se eu estaria aqui morando nesse lugar, porque ajudou muito. Música Mudou a minha família, né? Hoje a gente tem essa área rural, nessa escassez de recurso hídrico, então é uma alternativa que a gente tem achado aqui na apicultura. Música Porque eu nunca quis pensar na vida, é chegar onde cheguei hoje com a apicultura, né? Música Não tem aqui a mandioca, não tem o milho aqui mais, não tem o arroz, o café, eu não comprava café, eu tinha o café aqui próprio da minha terra. Hoje o mel está substituindo tudo isso aí. Música Tem uma produtividade alta e que eles possam agregar valor a esse produto. Música 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 Música